Jornal da Globo, oferecimento Grefisa, dinheiro em 24 horas, contrate na loja ou aplicativo. Boa noite. Esta figura que está aqui, Donald Trump, virou presidente da maior potência do planeta um ano atrás, numa eleição em que pouquíssimas pessoas apostariam um dólar na vitória dele. A eleição ensinou que os marqueteiros foram capazes de cristalizar a ideia de que Trump melhoraria a vida do eleitor médio e branco. Já desde o primeiro dia, o governo foi marcado por todo tipo de polêmica, mas é no âmbito da política externa, segundo especialistas, que estaria a maior fragilidade de Trump e que suas decisões só teriam ajudado o maior rival, a China. Um ano do controverso Trump no poder está na edição de hoje do Jornal da Globo, que traz também. O governo Temer assina um projeto de lei que define as regras de privatização da Eletrobras. Em São Paulo, o leilão de duas linhas do metrô fecha com um valor quase três vezes o lance mínimo. A Caixa aprova as novas regras criadas para impedir nomeações políticas. De camburão e algemado, nas mãos e nos pés. A nova vida de Sérgio Cabral, agora em Curitiba. Vai responder em liberdade o motorista que atropelou 18 pessoas em Copacabana. Mas, 600 metros, ladeira abaixo, é o rei da montanha. Um golaço na copinha. Olha o contra-ataque do time do Flamengo na velocidade, já partiu bonito, veio o Ramon, chega de pé direito, vai bater para o gol, bateu. Gol! O mais famoso gigante do Carnaval de Pernambuco. Este personagem misterioso e galanteador é o motivo de toda a euforia. Não tem um e na meia-noite. Tira do peito sangrando. E na coluna de Nelson Mota, os 50 anos de Panis Etzircensis, o disco símbolo da Tropicália. O Manifesto Musical Tropicalista acelerava o futuro e provocava grandes polêmicas. Glória a ti neste dia de glória, glória a ti, redentor que há 100 anos. O presidente Michel Temer assinou hoje o projeto que privatiza a Eletrobras. O objetivo é reforçar a arrecadação este ano. A repórter Giovanna Telles traz outras informações sobre este e outros fatos que movimentaram Brasília nesta sexta-feira.